Já está na ponta da linha com a gente o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, o médico Alberto Chebabo, para a gente tirar algumas dúvidas e tentar desmistificar de alguma forma isso que está acontecendo com a AstraZeneca. Chebabo, obrigada por atender a Band News FM. De nada, bom dia a todos. Bom dia, Arbor, bom dia, Ágatha. Tudo bem? Bom dia, Chebabo. Obrigado por você nos atender. Deixa eu antes, talvez você ache isso um pouco maluco da minha parte, enfim, incoerente, mas porque eu conheço a sua trajetória, enfim, a sua vida nessa área de infectologia, mas eu queria abrir a entrevista perguntando um pouco da sua experiência nessa área. Então vamos lá. Quem é Alberto Chebabo? Quanto tempo de infectologia? Onde você se formou? Como você estudou para chegar onde você chegou como infectologista e hoje ser vice-presidente da sociedade? Ah, eu me formei pela UFRJ em 86 e fiz residência também aqui na UFRJ, uma parte também na Universidade Federal Fluminense, até 89, 90, e de lá para cá trabalhei, trabalho aqui na UFRJ, já fui chefe de serviço de infectologia, já fui presidente da sociedade aqui do Rio de Janeiro de infectologia, que é uma filiada da SBI, regional da SBI, da cidade brasileira, e atualmente só na Sociedade Brasileira de Infectologia como vice-presidente. Já estou na diretoria há alguns anos. Desculpa te perguntar isso, Chebabo, e até te entrega um pouco, brincadeiras à parte, a sua idade, você tem aí, diria, no mínimo aí 30 anos de experiência formado no que a gente pode considerar, pelo menos a época era certamente, e ainda é, enfim, reconhecida como a maior, a UFRJ a maior e a mais conceituada nessa área, se não uma das mais do Brasil, nessa área de infectologia, é o tempo de serviço que Chebabo tem. Porque a pergunta, para dizer, referendar e dizer o quão Chebabo é preparado, estudou, estuda e continuará estudando essa área de infectologia, vacinas, enfim, proteção às pessoas e por aí vai. É alguém extremamente credenciado para falar desse assunto. E não está diretamente envolvido na vacina A, B ou C, está, na verdade, em todas. Afinal, né, Chebabo, a gente nunca perguntou, quando a gente se vacinou contra sarampo, febre amarela, qualquer outra doença, né, a gente nunca perguntou qual era a origem do insumo, da vacina, nem nada. Mas, no meio dessa loucura que a gente está vivendo, isso é o que está acontecendo. E a gente tem visto, Chebabo, e a gente precisa falar claramente sobre isso, que as pessoas têm, de maneira totalmente equivocada, rejeitado a vacina AstraZeneca Oxford-Fiocruz. Por causa dos sintomas depois da vacina, em algumas pessoas, leves e esperados, por causa das informações que chegaram a ser divulgadas, por exemplo, de investigações em cima de coágulos. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, vamos lá. A vacina da AstraZeneca é segura? Qual o grau dela de efetividade, de eficácia na sua primeira dose? E três, quem não pode tomar? Qual é a situação de momento da AstraZeneca para as pessoas, para o público, que tem que se vacinar? Bom, se tem a questão, Maduro, é que a vacina é completamente segura, né? Ela passou por todos os testes de pesquisa, fase 1, fase 2, fase 3, né? E é exatamente nessas fases que a gente avalia, não só a eficácia, mas também a segurança da vacina. E ela se mostrou uma vacina altamente segura. E que tem eventos adversos que já são conhecidos, né? E que fazem parte da própria estrutura da vacina. A vacina da AstraZeneca é uma vacina que a gente chama de vetor viral. A gente pega um adenovírus, no caso da vacina da AstraZeneca, é um adenovírus que causa infecção em uma casa, e coloca nesse vírus, tira a capacidade de replicação dele, e coloca nesse vírus o material do Fars-CoV-2, do vírus que causa a Covid-19, portanto, para que esse material estimule a produção de uma proteína que vai dentro do organismo, né? Que é a espícula lá do vírus, do Fars-CoV-2, e aí o organismo vai reconhecer essa espícula e vai produzir anticorpos contra essa espícula. Por ser uma vacina de vírus vivo, né? Mas é um vírus vivo que a gente chama de não replicante, ele não consegue se replicar, ele não consegue se multiplicar dentro do organismo, de causar infecção, né? Mas é um vírus vivo. Então, o sistema imune vai reagir de maneira muito forte. Essa é uma grande vantagem dessa vacina. A reação que ela causa é exatamente uma reação que a gente espera, porque o sistema imune está reconhecendo um invasor e vai reagir com toda a força para bloquear a entrada desse invasor, produzindo anticorpos, que é exatamente o que a gente deseja para a vacina, para uma vacina, né? Ou seja, ela qual for, no caso dessa, em relação ao Fars-CoV-2. A eficácia dela com uma dose, por exemplo, ela é bastante alta. São de 70 e poucos por cento, que sempre tem 6 por cento, né? Depois de um mês da aplicação da primeira dose. Então, deve-se, a gente precisa de um tempo, né? Para a gente produzir anticorpos, para que esses anticorpos estejam aptos a reconhecer o vírus, caso a pessoa entre em contato com o vírus da Covid-19. Então, é uma eficácia muito boa. E os eventos adversos, eventos de febre, dor no corpo, cansaço, que podem dar no primeiro dia, duram 24 horas, respondem muito bem a analgésicos e antitérmicos. E, normalmente, depois de 24 horas, a pessoa já está apta às suas atividades normais e tal, e também não é em todo mundo, né? Algumas pessoas evoluem com esses eventos adversos. Mas está relacionado, realmente, a essa questão de uma maior capacidade de estimular o sistema imune do que, por exemplo, uma vacina de vírus inativado, né? Que também tem vírus lá, né? Como a coronavac. Mas a estimulação de anticorpos é menor do que, por exemplo, uma vacina de vírus vivo. Essa é a grande vantagem dessas vacinas, diretor. Agora, só pegando algumas coisas faladas por você. Então, vamos lá. Primeira dose, no caso da AstraZeneca, tá, gente? Até porque a distância dela é de três meses. A Coronavac é de 21 dias. A 28 dias você alcança mais eficácia, proteção depois da segunda dose. No caso da AstraZeneca, que é esse método de vetor viral, você chega a 76% segundo os estudos de proteção já na primeira dose. Tem que tomar a segunda? Tem que tomar a segunda. Mas já na primeira você alcança uma proteção maior do que você alcançaria se fosse a primeira dose de Coronavac. Outra coisa. Quando você fala que os estudos das fases 1, 2 e 3 foram feitos, ontem o ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Chebabo, o Alex Busquet, ele me mandou uma mensagem enquanto ouvi o programa a propósito da questão da AstraZeneca e disse algo muito interessante. Que nós já temos um estudo da fase 4, ou seja, com seres vivos na prática, que a gente pode considerar com grande, grande sucesso, que é o próprio Reino Unido, que vacinou somente de AstraZeneca e está na situação que está, com muito menos casos, mortes, liberando uso de máscara e por aí vai, né? Ou seja, ali você tem um gigantesco estudo de casos de 20 milhões de pessoas para mostrar o quanto que a AstraZeneca é efetiva, né? Exatamente. A gente normalmente fala que esses estudos de fase 4 são os estudos após o início da aplicação em massa da vacina, né? Porque no estudo de fase 3 você tem lá todo um grupo controlado, né? Você compara um grupo que tomou vacina com um grupo que tomou uma outra vacina ou um placebo e tal, né? E acompanha direitinho as pessoas, né? Tudo bem controladinho. O fase 4, né? Que é o que a gente chama de fase 4, que seria a vida real, né? É exatamente isso, é vida real. Você vacina lá um grande número de pessoas, idealmente um percentual grande para ter uma cobertura vacinal elevada e vê o que acontece com essa população em termos de evolução da doença, né? De número de casos, de redução de internação, de redução de óbitos. Então, a gente já tem, por exemplo, o Reino Unido, realmente, ele foi o país que mais usou a AstraZeneca e ele, a gente tem tido artigos científicos publicados, evidências e mais evidências, da efetividade e da segurança da vacina. O único grupo, Shebabo, e aí você me corrija, o único grupo que a gente tem nesse momento sem recomendação para a vacina da AstraZeneca é o de grávidas, depois daquela morte por AVC de uma grávida que recebeu a dose? É o único grupo que eles interromperam? Há algum outro grupo ou contraindicação? O que você diria para o nosso ouvinte com relação a qualquer vacina, mas no caso a gente está falando mais da AstraZeneca, para as pessoas eventualmente procurarem um médico e receberem dele esse sinal verde ou não? Olha, nesse momento aqui no Brasil, o único grupo que não tem, que não está podendo se vacinar com a vacina da AstraZeneca é a da gestante, como você colocou, por uma recomendação da Anvisa, a partir desse caso que a gente teve no Rio de Janeiro, de uma gestante que fez um fenômeno trombótico e acabou falecendo, infelizmente, desse fenômeno trombótico. Esse fenômeno trombótico, ele está relacionado, na realidade foi descrito depois de que a vacina passou a ser usada em grande escala, ele é um fenômeno muito raro, muito raro, em torno de quatro casos para cada milhão de doses aplicadas, que pode levar a uma situação de trombose, mas é uma situação que a gente não... Porque muita gente fala assim, mas eu tenho histórico de trombose, eu já tive trombose e tal, não é nenhum... O fato de a pessoa já ter tido trombose anteriormente não é fator de risco e não está relacionado ao aumento de risco de trombose com a vacina, porque o mecanismo de trombose que acontece com a vacina da AstraZeneca é um mecanismo completamente distinto desses outros mecanismos. Há um mecanismo muito raro, que já era conhecido para outras drogas, por exemplo, para a heparina, que a gente tem, é trombocitopenia relacionada à heparina, trombose relacionada à heparina, que é um fenômeno imunológico. Há uma formação de... Por causa de uma alteração imune, há uma formação que a gente chama de imunocomplexos, as plaquetas, elas se ligam umas nas outras, cai o número de plaquetas no sangue, o que parece que é o contrário, porque é a plaqueta que causa trombose. Então, você tem uma trombose com plaqueta baixa, e aí você tem essas tromboses que podem acontecer, mas são muito raros, são fenômenos muito raros. E no caso da gestante, esse caso daqui do Rio de Janeiro e do Brasil, foi o único relatado em gestantes no mundo inteiro. Então, aparentemente, não está relacionado à gestação, mas como aconteceu nesse caso, a Alvisa achou por bem suspender a vacinação nas gestantes com a vacina da AstraZeneca. Isso ainda pode ser revisto, exatamente porque não parece estar relacionado ao fato da pessoa estar gestante, mas sim é um fenômeno que pode acontecer independente da gestação. Então, gente, é importante, Agatha, para te passar isso. Se você já teve trombo, se você já teve trombose em algum momento, não tem nada a ver com o fato de você agora não poder tomar a AstraZeneca. Como explicou o Chebab, são coisas completamente diferentes, tá? São situações completamente diferentes. Sobre o caso de grávida, muito provavelmente vai se pesquisar e chegar à conclusão que pode continuar tomando. Por enquanto, para a AstraZeneca, não pode aplicar em grávida. As outras, sim, Coronavac e a Pfizer, mas não estão disponíveis amplamente hoje no Brasil. O que a gente tem hoje nos postos, praticamente em todos os postos, é a AstraZeneca, já que a Coronavac teve que ser interrompida a produção e a Pfizer tem vindo em quantidades de 600, 700 mil doses. A gente vai espalhando pelo Brasil e pouco se encontra. Então, pare de escolher um infectologista de 30 anos de profissão, de estudos, falando pela Sociedade Brasileira de Infectologia, em nome dos infectologistas, sobre a importância da vacinação e sobre a segurança e a eficácia da AstraZeneca. Ágata? Só para reforçar essa história da trombose, o Luiz acabou de escrever para cá, o Chebab, ele falou, eu tive Covid e internei, saí com trombose, só que eu já estou curado. Eu posso tomar a AstraZeneca com segurança? Então, ele pode tomar, né? Pode, pode. Com certeza pode. E é isso, né? O risco de trombose pela doença é infinitamente superior do que qualquer risco pela vacina. A gente tem uma situação no Brasil, nesse momento, que é uma situação epidemiológica de alta incidência da doença. E a gente está acompanhando o número de mortes por dia. Então, assim, é só você fazer uma coluna, bota de um lado o número de pessoas que morreram no dia por Covid e o número de pessoas que morreram naquele dia por causa da vacina. Você não vai encontrar na coluna da vacina, mas você vai encontrar duas mil e poucas pessoas por dia morrendo de Covid. Então, não há justificativa de não se fazer a vacina nessa situação aqui. Porque o risco realmente é muito maior no Brasil, nesse momento, da pessoa contrair a Covid, fazer uma trombose, ou até de morrer mesmo, fazer quadros gravos e vir a morrer. Inclusive, tem ouvinte escrevendo agora, falando, teve uma que escreveu, falando, sou profissional da saúde, já tive no ano passado três episódios de trombose, tomei já as duas doses, não tive nenhuma dúvida e nenhuma reação em tomar. Foi mesmo a participação do Flávio, que também teve trombose, já tomou AstraZeneca e também não teve nenhuma reação. Fran. Chebaba ou Francine Augusto falando, bom dia mais uma vez. Você falou desses efeitos, tem gente também que fica assustada, tanto quando sente alguma coisa, estou com febre, não estou sentindo o corpo muito bem, e tem pessoas que não têm nenhum tipo de reação que também se assustam. Meu Deus, mas será que era vacina mesmo? Será que eu fui vacinado? Tivemos alguns episódios aqui. É comum que também as pessoas não sintam nenhum tipo de efeito? O que você falaria para acalmar essas pessoas ou vai realmente de cada organismo? Bom dia, Francine. Isso é muito individual. As pessoas, cada um vai reagir de uma forma diferente. Eu conheço pessoas do meu convite familiar que fizeram a AstraZeneca. Eu fiz a Coronavac, porque a gente é profissional de saúde. O profissional de saúde foi vacinado lá no início, quando a gente só tinha a Coronavac no Brasil. Mas várias pessoas que eu conheço fizeram a AstraZeneca e não tiveram absolutamente nada, ao mesmo tempo que a outra tomou no mesmo dia, no mesmo lugar e teve reação febre, ficou o dia inteiro de cama e tal. E no dia seguinte acordou já super bem. Então, assim, isso é muito individual. Algumas pessoas vão fazer uma reação mais exacerbada, com febre, vão ficar realmente, às vezes, a pessoa diz eu não consigo fazer nada, fiquei inutilizado. Fica mesmo, algumas pessoas ficam mesmo. Uma outra coisa importante é porque a pessoa pode tomar analgésia, mas a gente, às vezes, fica com medo de tomar um analgésico, um paracetamol, uma tipirona, porque fica com medo de cortar o efeito da vacina. Não existe isso, pode tomar, sem problema nenhum. E outras pessoas não vão ter absolutamente nada. A gente tem visto uma incidência maior de eventos adversos desses imediatos em mulheres do que em homens. Apesar de que homens também podem ter, mas a gente tem visto uma incidência maior em mulheres. A gente ainda não sabe explicar muito bem o porquê, mas provavelmente tem alguma questão hormonal associada, alguma coisa desse tipo. Só para complementar, ontem, um ouvinte Dário escreveu para a gente, Ebabu, ele falou, ah, tive uma reação muito forte na primeira dose, estou pensando em não tomar a segunda dose. Só para reforçar, não é uma regra, se você teve reação na primeira dose, não necessariamente você vai ter reação na segunda dose também, né? Não, não é uma regra, tem algumas pessoas que tem na primeira dose e não tem na segunda dose e tem, ao contrário, tem pessoas que não tiveram nenhuma reação na primeira dose e vão ter reação na segunda dose ou que não vão ter reação em nenhuma das duas. O mais importante é não deixe de tomar, não deixe de tomar, porque a vacina, apesar dela dar uma proteção aí, uma eficácia de 76% após a primeira dose, depois do mês da primeira dose, essa eficácia, ela começa a cair com o tempo e por isso é necessária uma dose de reforço. Aí sim, você vai estender por mais tempo essa proteção e aumentar ainda mais esse eficácia, chegando aí 82, 83% de eficácia. Mas o mais importante é que ela estende o tempo de proteção. Então, uma dose, ela não é suficiente para estimular o nosso sistema imune por um tempo prolongado. Eu preciso de um reforço para manter essa proteção por um tempo prolongado, que a gente ainda não sabe qual é, quanto tempo, mas a gente espera que no mínimo um ano, um ano e pouco de proteção a gente tenha, talvez até mais, a gente vai ter que seguir agora esses dados nos próximos meses. Mas não deixe de tomar. E essas pessoas que tiveram reação na primeira dose da vacina, o que a gente tem que ter recomendado é que na hora que vão fazer a segunda dose, já tomam um analgésico, um paracetamol, uma dipirona, não há problema nenhum, para diminuir essa possibilidade de eventos de febre, de eventos adversos, quando se faz a segunda dose. Inclusive, na época do estudo da vacina, os próprios pesquisadores recomendavam lá para os voluntários para usarem paracetamol, porque sabiam que existia uma chance maior de eventos adversos, nas primeiras 24 horas, para diminuir essa reação adversa, que incomoda, mas ela não tem nenhuma gravidade. Chebabo, Alberto Chebabo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Para a gente finalizar mais aqui, pelo menos duas questões. Uma até colocada por um ouvinte nosso. Essa declaração ontem do presidente Jair Bolsonaro de possibilidade de parar de usar máscara, na sua avaliação, enfim, de outros infectologistas, nós estamos muito distantes disso ainda, só avançando bem mais com vacinação, se tudo acontecer, seria algo, talvez, talvez, para ser pensado para o final do ano, né? Exatamente. A gente ainda está muito longe, o nosso momento epidemiológico no país ainda é de alta transmissão. É um número muito grande de casos acontecendo diariamente, uma circulação viral ainda muito intensa, então não há justificativa de a gente reduzir a utilização de máscara, mesmo das pessoas vacinadas, né? Nenhuma vacina, acabei de falar que a eficácia da AstraZeneca é em torno de 80% depois da segunda dose, 82, 83%, nenhuma vacina é 100% eficaz, primeiro, né? Então, isso é a primeira questão, então mesmo uma pessoa vacinada, eventualmente, você pode ter escape, principalmente se você tem uma alta circulação viral, um desafio muito grande, né? Porque a gente está sendo desafiado o tempo inteiro, a vacina está sendo, a pessoa vacinada está sendo desafiada o tempo inteiro, porque ela está se expondo o tempo inteiro ao vírus, a chance de exposição é alta, inclusive com variantes que podem reduzir esse eficácio, né? Que estão circulando no nosso país. E, então, assim, não há justificativa de se reduzir a utilização de máscara nesse momento. Além do que, a vacina, ela tem uma eficácia muito boa para reduzir gravidade, para diminuir internação, doença grave e óbito. Mas, ela não tem uma eficácia excelente, a eficácia é bem menor, para redução de transmissão. A pessoa pode se infectar mesmo de forma assintomática e transmitir para outra pessoa, inclusive sem saber. Então, nesse momento, com essa alta circulação viral, a gente não pode prescindir do uso de máscara. Quando a gente chegar numa situação epidemiológica, como a Inglaterra, como os Estados Unidos, não é nem em todos os Estados Unidos, são alguns estados dos Estados Unidos, né? Que vacinaram bastante, e que tem uma cobertura vacinal adequada e que, além da cobertura vacinal, há uma redução da circulação viral, do número de casos, né? A gente está falando aí de países com menos de 10 casos por dia, né? Menos de 10 óbitos por dia, né? A gente está em uma média móvel de 1.700, 1.800 óbitos por dia. O número de casos é enorme, 80 mil casos por dia. Então, assim, quando a gente chegar numa situação igual aos Estados Unidos, a gente pode pensar em começar a prescindir do uso de máscara em alguns ambientes, principalmente em ambientes abertos e tal, mas nesse momento a gente não tem como pensar nisso. E, para finalizar, você é favorável, como a gente tem tido baixa procura nos postos do Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, também, gente, e outras capitais. São Paulo até fechou o drive-thru porque não tinha procura. Você é favorável à prefeitura, como tem feito, mas continuar, caso a procura continue baixa, continuar avançando de uma maneira mais rápida ainda, acelerar, ou seja, duas idades por dia. Se não tiver procura, três idades por dia, para a gente ir avançando o mais rápido possível, já que, infelizmente, tem gente que não está indo se vacinar? Sem dúvida. Vacina boa é vacina no braço. A vacina não pode ficar na geladeira. A vacina tem que estar no braço das pessoas, protegendo as pessoas. Quanto mais a gente vacinar, quanto mais pessoas a gente vacinar, mais rapidamente a gente vai conseguir uma cobertura vacinal adequada e mais rapidamente a gente vai diminuir essa circulação viral na nossa cidade. Então, a gente, a recomendação que a gente tem feito, inclusive lá pelo comitê, da assessora da prefeitura, é de que a gente acelere sempre que puder a vacinação. Tem vacina, chegou a vacina, tem perspectiva de chegar a vacina nos próximos dias, acelera o calendário, porque quanto mais rapidamente a gente cobrir, principalmente essa população até 40 anos, que é a população hoje que mais interna nos hospitais, quando a gente olha em termos de percentual de internação, essa população, porque é a maior população que a gente tem em termos de facetária, entre 40 e 60 anos, a gente vai diminuir muito essa necessidade de internação, mortalidade e tal. Então, o importante é vacina boa, eu sempre falo, é vacina no braço das pessoas. Obrigado, Alberto Chebaba, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, pela entrevista aqui na Band News FM, esclarecendo os nossos ouvintes. Um abraço, até a próxima, querido. Um abraço, Adolf, tchau. Adolf, tchau.